Alô vídeos musicais, ETN Gravações, gravando tudo a vivo Vai papai, solta, na pancada E ela vem toda na frente, pulseira da banda Olha que dando meia hora da cara das invejosas Dos festas ela nem posa, sabe que é gostosa E que de qualquer ângulo fica mais um problema É que essa morena tá falando do meu sistema Coração curta o circuito E até mais eu repensar o meu lema de 100 por 99,99 Dá por de vagabundo Diz que não vai ser só o esquema que comenta tudo Nada e o pior que eu quero tudo E lembra que tá tirando o meu sono Arragão preta que não, mas o meu coração tá surto Meu lema é zero a vivo, já tô pedindo o ar Chegou baixa, só lembra do beijo, vou puxando e quero mais Ela chegou do jeito, desconfigurou o endereço E meu psicológico agora é como vai E ela vem toda na frente, olha a pulseira da banda E agora virando meia hora da cara das invejosas Dos festas ela nem posa, sabe que é gostosa E que de qualquer ângulo fica mais um problema É que essa morena dá pano e no meu sistema Coração curta o circuito E até mais eu repensar o meu lema de 100 por 99,99 Dá por de vagabundo Diz que não vai ser só o esquema que comenta tudo Nada e o pior que eu quero tudo E lembra que tá tirando o meu sono Não há razão, brinca que não, mas o meu coração tá surto Meu lema é zero a vivo, já tô pedindo o arrego Basta só lembra do beijo, vou puxando e quero mais Ela chegou do jeito, desconfigurou o endereço E meu psicológico agora é como é que faz A batera e gravações, replay e musicais Minuto da música Quem gostou faz barulho aí Mais um pra apaixonar, vai Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E é só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua fé E vem pra minha casa E não é pra ir tomar café Olha que tem café Mas beber um chá Que é pra relaxar E te deixa louca E tem café Mas beber um chá Que é pra relaxar E te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Pesca a sanhada Olha que fica toda solta Não faz besteira pra tirar a roupa Que é vivo se me comandar a tua doura E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer então faça Sei que todas as regras deixam a vida sem graça Você já sabe qual é E quando você vê o meu sinal E tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E é só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua fé E vem pra minha casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas mais prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca E tem café Mas mais prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Olha que eu gosto Quando você fica louca Fica, fica, fica A saída tolha Que fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Sinto que todas as regras Deixa a vida sem graça O original Você já sabe qual é Ai, papai, é apertando o novo, né? Vai, meu filho Chama! Vai! 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 Deixa eu me perguntar na base O orgulho, um orgulho vai ser divertido É! Não vai foder no novo, né? É tudo bom, tá tudo bom, tá tudo bom, tá tudo bom Pelo Cedês Olha na brisa sem fazer a lade Travado, bruxo, só tem menino selvagem Olha aqui, pode, pode, sem massagem Foda que elas gostam que nós não tem piedade E hoje eu tomo a trova do bruxo Sobe bala, os ataques, só tem moleque astuto E pode, quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Chama! Já foi! Olha aquele gravação Will, que é vídeos musicais E chamei pra mim pra minha base Um orgulho, um orgulho vai ser divertido Olha aqui, mas vai poder no modo rádio Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Olha na brisa sem fazer a lade Travado, bruxo, só tem menino selvagem Bota aquelas gostas que nós bate Olha aqui, hoje eu tô pra trova do bruxo Sobe bala, os ataques, só tem moleque astuto Que pode, quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Vai meu filho, solta! Sei que a raiva bateu Quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão E eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino E te peço pra voltar Como cê me aceita Depois que eu erroar Sei que nunca vai me perdoar Mas só me deixa desabafar Não me bloqueia E pra quem eu vou ligar com a teu bebê Quem vai ler as pedras que cê vê Quem é que vai ouvir eu me humilhar Se tu me bloquear Sei que a raiva bateu Quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão E eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino E te peço pra voltar Como cê me aceita Depois que eu revoar Sei que nunca vai me perdoar Mas só me deixa desabafar Não me bloqueia E não me bloqueia E pra quem eu vou ligar pra teu bebê Quem vai ler as pedras que cê vê Quem é que vai ouvir eu me humilhar Se tu me bloqueia E não 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 me bloqueia E pra quem eu vou ligar quando eu beber Quem vai ler as pedras que cê vê Quem é que vai ouvir eu me humilhar Se tu me bloqueia Não me bloqueia E não me bloqueia Foi no vasinho, beira de estrada Eu tô eis que é lá na cachaça Foi ali Foi bem ali que eu a conheci Olha, foi lá, já vem pra dançar um forró Pensando a bichinha cheirosa que só Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora, meu amor E foi no risco Paca que uma bichinha massa Que se envolver comigo Não disse que era casada Sai com a rede com medo e leva a bala E é o que leva a bala E é o que leva a bala E é o que leva a bala Paca que uma bichinha massa Que se envolver comigo Não disse que era casada Sai com a rede com medo e leva a bala E é o que leva a bala Aê Oh, aregenau Oh, aregenau Foi no vasinho, beira de estrada Eu tô eis que é lá na cachaça Foi ali E foi ali que eu a conheci Olha, vai Já fui lá, já vem pra dançar um forró Pensando a bichinha cheirosa que só Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora, meu amor E foi E foi Morris, a vaca que uma bichinha massa Que se envolver comigo Não disse que era casada Sai com a rede com medo e leva a bala E é o que leva a bala E foi Morris, a vaca que uma bichinha massa Aqui em cima vem comigo, não me siga na casada Saí morrendo com o bicho que leva lá O bicho bruto é o que leva a garra Amazônia é o coração O aregenal O aregenal Eita, forró, só me dói Toga, meu filho Ou não, galera, quem consegue aqui o aregenal Eu já rodei, procurei, só com você que eu acertei Com o amor, o que eu pensei Tá escondido, mas eu encontrei Em um abraço desensabentado Que tu acertou no meu ponto fraco Descomplicou que era complicado Porém, na tu juntou Quem sabe só da voz Tem o cabelo preto, o sorriso perfeito E o que? E bom não E me prendeu no beijo, me apaixonou de um jeito E eu não drogo por nenhum esquema Bondão E bondão Morena Já vai dançar e vem com o zé baque O aregenal Olha que já rodei, procurei Só com você que eu acertei O amor, o que eu pensei Tá escondido, mas eu encontrei Em um abraço desensabentado Que tu acertou no meu ponto fraco Descomplicou que era complicado Morena Tu juntou meu coração quebrado Tem o cabelo preto, o sorriso perfeito E bondão E bondão Morena E me prendeu no beijo, me apaixonou de um jeito E bondão Morena Oh, não Morena E a Uh, uh, uh O aregenal Cadê o britinho, o cerrado, o mer? Tem o cabelo preto, o sorriso perfeito E o que? Bom, não E bondão Olha que me prendeu no beijo, me apaixonou de um jeito Que eu não trago por nenhum esquema Bom, não E morena Isso é Zé do mel Do Zé do mel Do Zé do meu filho Solta o meu rango Fora pra descer Vai meu filho É pra dançar porra Curtindo o originário Diretamente o cerrado, o mel na festa Do casco Olha quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser E são seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prendeu Olhando do seu coração E depois calar Na boca De um violão Os maus olhos Os maus olhos Arranca Qualquer paixão Morena parceira Do cabelo gajeado Seu laço de fita Já laçou meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Morena parceira Do cabelo gajeado Meu laço de fita Já laçou meu olhado E agora E agora O Zé está apaixonado O berço de fita O Zé está apaixonado Na boca Os maus olhos Os maus olhos Vocês são Os maus olhos E agora É o seu namorado O Zé está apaixonado Mas o Speedo Eu quero ser da minha appel E agora O Zé está apaixonado De um pau O que ele é o seu namorado 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 Essa missão não vai se cantar comigo Olha, se você vem me ver Que eu não sei o que fazer pra te agradar Que eu não sei o que fazer pra te agradar Que eu não sei o que fazer pra te agradar Hoje o dia que ele vê perto de mim Nosso amor começa e não tem fim Olha, aqui dentro do seu coração ardei Que eu não sei o que fazer pra te agradar Que eu não sei o que fazer pra te agradar E gosto de fazer você feliz E nosso amor é flor que tem raiz E toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Eu quero seu amor Eu quero seu amor Quanto mais tem mais eu quero Tenho minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar E todo tempo é pouco pra te amar E todo tempo é pouco pra te amar Uh... 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 Uh...